Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. E no e-mail que tá vindo aqui, ó, nós vamos ver uma situação que pega um monte de gente, que é envolver-se com pessoa já comprometida, aí fica aquela coisa, aquele negócio, pode, aquela coisa proibida, e aí fico criando e idealizando as coisas dentro de mim, se a pessoa não fosse envolvida, será que estaria comigo? E é um rolo só. Vamos acompanhar essas ilusões que a gente cria? Vamos lá? Roda a vinheta! E antes do e-mail de hoje, aqui na descrição do vídeo, você encontra o link do treinamento emocional. São cinco horas de aula pra você, principalmente que está passando por término de relacionamento. Sabe aquela dor que parece que nos sufoca? Parece que dá dor. Dá dor, né? Aquela dor que parece que dá dor. É que quando você lembra da pessoa, parece que tá apertando o peito. É dor física, né? Você não tem ninguém te apertando, mas você sente um negócio, parece que estão enfiando algumas coisas no seu coração. Não é uma coisa terrível. Então, por vezes, a gente já tem que, nesse treinamento, a gente já começa questionando desde o início, antes de começar o namoro. Pra que você se conheça, pra você conseguir se avaliar como você era antes mesmo de iniciar o namoro. Porque, às vezes, toda essa dor é proporcional a essas coisas erradas, a essas interpretações erradas, inclusive sobre relacionamento. Essas visões e ideias errôneas que se tem sobre relacionamento. Então, muitas vezes, você já começou errado. Mas aqui na descrição do vídeo, você conhece melhor esse treinamento, tá bom? Vamos, então, ao e-mail dela, que diz assim. Gostaria de dividir minha história com você, mas não gostaria de ter meu nome divulgado. Imagina. Já nunca eu divulgo nome. Recentemente, me envolvi com um colega de trabalho que é casado. Foi algo despretensioso. Tudo começou com uma amizade e afinidades e uma admiração que acredito mútua pela postura profissional. Não ocupamos cargos grandiosos. Me vi envolvida pela maneira de tratamento. Sempre muito cordial, carinhoso, bilhetes, cartas, respeito fora do normal. Até que isso chegou a um ponto que toda a empresa começou a desconfiar e a querer nos perseguir, vigiar para descobrir algo. E é assim, né? Quanto mais as pessoas querem esconder, mais as pessoas querem descobrir. Não é verdade? Não é assim? Quanto mais parece que mais alintam a pessoa fica. Eu lembro quando eu, vou dar um exemplo meu, para elucidar isso aqui que eu estou falando. Eu lembro quando eu não assumia a minha sexualidade, ou seja, eu tinha problemas em assumir a minha própria sexualidade. Então as pessoas querem provar. As pessoas ficam procurando, as pessoas ficam cutucando. Diferente hoje, por exemplo. Diferente hoje se alguém fala, até aqui no YouTube mesmo. Porque assim, eu só fui falar mesmo, não que eu não fosse assumido antes disso. Mas eu só fui falar abertamente aqui no YouTube a partir dos 50 mil inscritos. Então tem vídeo, mas ainda assim, tem vídeos de agora, por exemplo, que às vezes tem gente que deixa comentário. Ih, esse cara aí acho que dá ré no Kibe. Sabe coisas assim? Sabe essas coisinhas? Aí às vezes eu vejo e falo assim, nossa, que nada a ver. Que coisa, não é? A pessoa parece... Você entendeu? Ela não conhece, não é? De repente entrou, né? Esse cara, por exemplo. De repente entrou, tá vendo um vídeo agora. Não sabe da história do canal. Não sabe nada. Não sabe quem sou eu. Aí vê o meu jeito, por exemplo. Aí... Ah, eu acho que ele vai lá nos comentários. Ah, eu acho que esse cara dá ré no Kibe. Ai, meu bem. Sério? Ah, bem. Mas... Ao invés de fazer suposições, você tá vendo? A pessoa deveria ao menos então tentar saber, né? Será que então ele se esconde? Eu não sou escondido de ninguém, meu bem. Eu não sou ladrão. Eu não sou bandido. Então, quer dizer, por aí você vê. Você acaba com a graça. Se um cara dele, desse, por exemplo, não é? Fala. Se eu vou dar uma palestra e ele tá. E ele fala assim. Hum, esse aí não sei não. Eu viraria pra ele falar assim. Não, bem, bem. Você não sabe o quê? Você não sabe o quê? Se eu sou gay? Sou gay, bem. Gaysíssimo. Gaysíssimo. Gay, 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 gay. A enésima potência. Agora. Isso não mede o profissional que eu sou. Aliás, não é? Se a orientação sexual determinasse a qualidade profissional de alguém, assim como se a cor da pele determinasse o caráter de alguém, por exemplo, e assim por diante. Então, qual o problema? Tem algum problema pra você? Você tá entendendo? Mas parece que... Então, quanto... E agora? Já pensou se eu quisesse esconder? Não é? Já pensou? Se esse cara deixou um comentário pra você... Ah, esse aí dá ré no Kibbe, sabe? Aí eu ficasse... Ai, meu Deus. Meu Deus. Então, será que eu tô com três jeitos? Aí você fica... Fica aquela pessoa, né? Meio robótica. Então, o que que é? Então, olha... Gente, veja bem. Vocês têm que perceber... Ah, meu bem. Ah, beijo no ombro, meu bem. Olha o recalque. Ai, dá licença. Para. Eu vou mudar meu jeito. Entendeu? Que eu falo com as mãos. É? Que eu... De vez em quando solto esses... Ai, meu bem. Ah, eu vou mudar o meu jeito por causa dos outros. Eu vou ficar me escondendo. Ah, aqui, meu bem. Ah, isso é... Para. Pelo amor de Deus. Então, o que que eu tô fazendo aqui? Se eu tenho um canal que é pra ajudar as pessoas a serem quem elas são e viverem felizes com elas. E já pensou? Eu? Eu, hoje em dia... Porque já tive. Óbvio. Não nasci pronto. Ou você acha que eu vim do berço, não é? De maneira resolvida. Então, já tive muitos problemas. Muitas, né? Coisas não resolvidas com a minha própria sexualidade no meu passado. Meu Deus do céu. É terrível. Só quem passa sabe o que é. Agora, hoje, né? A qualidade de vida que eu tenho hoje. De ser quem eu sou. A paz de espírito que eu tenho. Eu desejo isso a todas as pessoas. Independente de sexualidade. Independente de cor de pele. Independente de classe social. Você ser... Ser... Não é? Quem você é. E estar em paz com você. Ah... Meu Deus do céu. Não tem preço. Inclusive nessa área sentimental aqui. Não é? Você viver uma relação. Não por obrigação. Por causa de família. Por causa disso. Por causa daquilo. Por que não sei o que. Ah, porque agora já não tem o que fazer. Mas viver por opção e por liberdade. Isso te traz a tranquilidade. Isso vai trazer a cumplicidade. O companheirismo. Não é verdade? Você não tem que ficar se escondendo. Não tem que ficar isso. Tem que ficar provando pros outros que é isso. Que é aquilo que fez. Que não fez. Que é isso. Não tem gente que tem que ficar provando pros outros. Se é fiel. Se não é fiel. Se é isso. Se é aquilo. Você vive a sua verdade. Você vive em paz. Agora, é isso aqui, ó. Tá vendo? Quanto mais os outros querem provar que tem alguma coisa ali. Se vocês falassem... Se vocês fossem solteiros, tá? Por isso que eu falo. A gente cutuca a onça com a vara curta. A gente procura a sarna pra se coçar. Por quê? Porque, minha querida, ele é um homem casado. Por isso que os outros estão ali eufóricos agora, né? Porque eu quero provar. Eu quero mostrar que vocês estão fazendo coisa errada. Não é assim, gente? Diferente se vocês fossem solteiros. Se vocês fossem solteiros, de repente... Ok. Não é? A gente começou a se envolver e a gente achou melhor não contar ainda pra ninguém. Aí, tudo bem. Por quê? Porque, não é? Vamos deixar pra ver se a coisa vai se estruturar mesmo. Não vamos falar pra ninguém no trabalho ainda. Mas, ainda assim, o povo vai querer, né? Vai começar a desconfiar. Até que chega um momento que vocês não têm mais que esconder de ninguém. Aí vocês, né? Não, a gente tá junto sim, não sei o quê. Acabou a graça. Acabou ali. Não tem porquê ficarem as fofoquinhas nos cantinhos na hora do cafezinho. Não tem porquê ficar. Não é? Não é? Não é assim? Não acaba com a graça quando você, pum, fala pra pessoa, não é? É igual uma pessoa que, às vezes, ela tem o auto-preconceito. Hoje, nesse mundo politicamente correto que a gente vive, Ai, pelo amor de Deus. Não pode falar nada. Não pode fazer nada. Não pode fazer isso. Não pode fazer aquilo. As pessoas têm que aprender a se zoar um pouquinho. Ai, tudo é motivo porque... Ai, calúnia e difamação. Ai, meu Deus do céu. Aprenda a se zoar um pouco. Aprenda... Você acaba com a graça das pessoas quando você se zoa. Sabe? Quando você... Desde que tenha motivo pra isso, é claro, né? Desde que não seja uma coisa realmente séria, que não tem nada de graça naquilo. Ai, são outros 500. Agora... Quanto mais quer esconder, mais as pessoas querem provar. Isso ai é evidente. Até que uma vez, alguém escutou uma conversa nossa dentro da empresa, ele dizendo que largaria a esposa para ficar comigo. Ixi, meu bem. Ai, então agora... Agora o circo pegou fogo. Ai, o castelo de areia se desmanchou. Contaram pra esposa dele, que começou a me vigiar e vigiar ele. Ele dizia que queria ficar comigo e até hoje diz. Mas que o medo que aconteça algo comigo não permite. O clima ficou chato na empresa porque não podemos ter contato algum e todos percebem essa diferença. Me senti manipulada sentimentalmente. Não houve sexo. Foram só momentos de conversas, carinhos. Não tínhamos esse tempo de ficarmos juntos. Ele diz que me ama de verdade. Mas que amor ou que maneira de amar seria essa? É. Aí é que tá. Ainda bem que você fez essa pergunta. Né? Vocês nunca nem ficaram juntos. E ele diz que me ama. Sabe o que é isso, minha querida? Isso aqui é o típico caso de pessoa que tá há muito tempo num relacionamento e aí sente aquela comichãozinha de novo. Sabe que nos remete lá à adolescência? É isso. Na hora do vamos ver, olha, em 90% dos casos você pode ter certeza. Se ele vai pra cama com você, por exemplo, nossa, pode ter ficado encantado com uma periquita nova. Nova que eu digo, né? É diferente. Então, mas não dura tempo. Geralmente, né? Geralmente, a tendência é ele depois, então, continuar com a esposa, a família e você foi uma aventura. Você foi algo diferente que, né? Me remete àquele tempo, àquela coisa lá do passado que parece que ficou perdido. Parece que eu não sinto mais isso, então, agora eu me senti vivo de novo. Sabe aquelas coisas assim? Por isso que é uma aventura. É igual a pessoa que pula de paraquedas. Ela sente uma adrenalina muito forte. Então, quer dizer, nossa, meu Deus do céu. Então, é isso. Então, que amor é esse? É só isso que eu tô falando. É essa euforia, esse negócio, é essa coisa assim que não tem sustentação. Ou seja, não é amor. Trocando em miúdos, não é amor. Sei que estou errada em me permitir me envolver com alguém que já possui um relacionamento. Me sinto burra, usada, sem foco. Choro demais, não consigo criar uma lógica para tudo que está acontecendo. Vejo ele e me sinto a idiota, a sonhadora, aquela que sabia que queria algo que não podia. Minha autoestima diminuiu. Perdi minha linha de raciocínio real para as coisas. Parece que esse relacionamento, se é que posso assim chamar, me tirou algo. De grande valor. Não confio nas pessoas, desconfio de tudo e todos. André, me dá um auxílio racional. Minha querida, o auxílio racional é isso que eu acabei de falar. Você entender que para ele é uma aventura. A hora que eu entendo que é uma aventura, e que então, por que que eu vou, não é, ser o combustível de algo para alguém? E eu, por sua vez, vou ficar nutrindo em mim que, oh, se não fosse isso, se ele não fosse casado, meu Deus, nós nascemos um para o outro. Vamos parar com essa história. Nós nascemos um para o outro. Todo mundo que a gente, todo mundo que a gente. O Fábio Júnior, há sete vezes que ele casou, com certeza, há sete vezes ele falou, nós nascemos um para o outro. e depois um morreu para o outro, né? Então, meu bem, vamos parar com essa historinha. Nós somos adultos já, né? Vamos deixar esses contos de fada para lá? Então, nós nascemos um para o outro, não sei o quê. Mas se não fosse isso, oh, aí vem Shakespeare na nossa cabeça. Oh, meu Deus, Romeu. Se você não fosse Romeu, se você não fosse Montéquio, né? Então, não sei o quê, as famílias. Então, tem sempre algo que impede o casal de ficar. Se você parar para pensar, Shakespeare permeia todos os grandes filmes de romance até hoje. Para para pensar, gente. Tudo é sempre assim. Ou é família, ou tem alguma coisa. Então, sempre afasta e faz com que as pessoas não possam estar. Então, cada uma sofre num canto, oh, e a gente nasceu um para o outro. Os sentimentos, eles nascem dentro. Não é que a gente nasceu um para o outro. Os sentimentos nascem dentro de nós à medida em que a gente permite. Como você falou, você permitiu se envolver por isso e foi dando corda a isso. Então, quer dizer, não é? A criança nasceu e você foi alimentando ela e ela foi crescendo, crescendo, crescendo. Então, se eu parar de alimentar, a tendência, entendeu? Aí é a hora que a gente coloca o racional para nos auxiliar nesse processo todo. E para a gente entender, eu não vou ser só uma aventura na vida de alguém ali para despertar, não é? A adrenalina, porque está remetendo à adolescência da pessoa que está sentindo aquele vulcãozinho de novo. Né? Quer despertar o vulcãozinho de novo, meu bem? Eu? Eu? Você é o vulcãozinho ali? Não vai rolar, né? Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, coloco muita coisa lá no Instagram. Aliás, eu estava me esquecendo, né? Esse vídeo está indo ao ar dia 1º de janeiro. Eu estava me esquecendo. Hoje eu estou gravando, agora é dia 17. Nem o Natal passou. 17 de dezembro. Então, desejo a vocês, gente, um 2019 maravilhoso para você e para toda a sua família. Para todos nós. Muita luz, muita coisa boa neste 2019. Coloquemos os nossos objetivos, os nossos propósitos, as nossas metas. Eu falo assim, às vezes, o virar de um ano para o outro, o que é? É só uma data, na verdade. Mas, como a nossa sociedade é simbólica e nós sempre nos orientamos por símbolos, e os símbolos sempre podem nos remeter para outras realidades. Por exemplo, você olha para um... Se alguém deixou um coração na sua carteira, ou você que é estudante, ou você, no seu ambiente de trabalho, você encontra um coraçãozinho lá, e isso aí vai te falar, nossa, tem um admirador secreto, ou uma admiradora secreta. Por quê? Está vendo? Um coração. Ninguém pensa no órgão, né? A gente sempre vai para a área sentimental, porque nós somos simbólicos, nós somos de uma sociedade simbólica, e o símbolo nos remete a uma outra realidade e assim por diante. Então, é só uma mudança de data, mas é uma mudança de data que é simbólica, e esse símbolo pode, sim, nos remeter a uma outra realidade, como, por exemplo, você se propôs a fazer algo, faça. Reveja como foi 2018, veja quais são os propósitos para 2019, veja o que não foi legal em 2018, essa capacidade desse auto-reconhecimento é fundamental, dessa auto-avaliação, e, escuta, se não deu certo, que seja e sirva de aprendizagem, para que, então, agora, eu possa rever as minhas ações, para que eu possa fazer dar certo neste 2019, e possa colocar isso como propósito e como princípio. Gente, um feliz 2019. Beijo. Tchau. 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 Tchau.